Olá, eu sou Márcio Lincoln e convido você para acompanharmos juntos mais um Reinvente-se. E neste programa, vamos ter muita música boa. No primeiro bloco, vocês vão conferir um pouco do que rolou na Feirinha da Gambiarra ON. Na sequência, curtir o balanço gostoso do grupo Sambarzinho com o show Sambarzinho em casa. E para encerrar, vamos curtir o som pop de Násio com o show Sambarzinho em casa. O Reinvente-se está começando! Pouco a pouco, de forma natural, a Feirinha da Gambiarra foi caindo no gosto da população. Criada em 2012, de lá para cá o evento já aterrissou em alguns lugares da cidade com seu mix cultural e musical. Desta vez, rolou a primeira edição totalmente online, mantendo a originalidade criativa e artesanal do evento. Confira! Ninguém ouviu um solo sadidor no canto do prazer Um lamento triste sem precôr Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá Cantou A negro entoou Um canto de revolta pelos aris Do quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz De paz em guerra Todo canto dessa terra Quando pode cantar Um canto de dor Oh 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 Descedor, ai, mas que agonia O canto do trabalhador Esse canto que devia ser um canto de alegria Soa apenas como solucar de dor Oh, forroso e gostoso, hein? Música gostosa é essa aqui, ó Vamos aglomerar em afeto virtual, né? É o que temos pra hoje Tudo fica mais bonito quando vocês estão por perto Você me levou ao delírio, por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima, o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima, o meu corpo sente Venha pra cá, Deusa do amor E veja o bloco ou louco, um mal passar a avenida Todos cantando felizes de bem com a vida Caminhando lado a lado Formamos um belo casal Somos dois namorados No swing dessa banda Balança mais forte a licença que tem Nesse mundo O cupido me flechou Ai, que dor E foi no bloco holodum Que encontrei meu amor Vem pra cá, desado amor Vem se embalar, nenê Para, pá, para Para, ô Para, pá, para Para Vem se embalar, nenê Para, pá, para Para Oh, 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 oh Para, pá, para Para Deusa do Amor, Lari Lima Demorou, mas chegou Vai, Talibã! Demorou, vai no set! Tira as construções da minha praia Não consigo respirar As meninas de minissaia Não conseguem mais andar Especulação mobiliária E o petróleo em alto mar Subi o prédio, eu não sou aia Eu faço filha Presto a vida tão sofrida Terminava e sucedida Luz, o sol é minha amiga Luz da água me instiga Me diga, você me diga O que chora, ioiô? Me diga você! Lucro Maquinagem louco É pra bater, papai Você pra mim é lucro Maquinagem louco Tira as construções da minha praia Tira as construções da minha praia E a gente não consegue Não conseguem mais andar Especulação mobiliária E o petróleo em alto mar Subi o prédio, eu não sou vai Eu faço filha Presto a vida tão sofrida Terminar Eu quero ver todo mundo em casa Bater o na bomba na mão, vem Afasta o sofá Afasta a cadeia Vem, vem Me diga você, me diga Eita! Olha a turma do pequeno! Lucro Maquinagem louco Parece que eu tô lá na cimenteira Você pra mim é lucro Maquinagem louco Vou botar a lavadura na madeira Bota a lavadura pra bater É pra bater Vou botar a lavadura na madeira Bota a lavadura pra bater É pra bater Vai lançar eu Vai lançar eu Maquinagem louca Você pra mim Maquinagem louca Deu certo, viu? Eu tentei passar Mas não consegui não Minha caluna não deixou Carminhos Respira, Yoyo Cadê o fôlego? Usa o fôlego Alô amor, cadê você? Já faz um dia e duas horas que eu não durmo esperando pra saber Onde você tá Sempre sumindo Me deixou preso no escuro esperando pra te ver Alô amor, já faz um dia e duas horas que eu não durmo esperando pra saber Raira, você sumiu e me deixou preso no escuro esperando pra te ver Raira, como sempre Raira, como sempre, enrolada Agora te querem amanhã Agora te querem amanhã Quero ver Se você duvida, pago de louca Oh, 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 oh donde eu morro Se você duvida, pago de louca O, oh, 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 oh O, oh, 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 oh Se você duvida, pago de louca Alô amor, já faz um dia e duas horas que eu não durmo esperando pra saber Onde cê tá, sempre sumindo, me deixo preso no escuro esperando pra te ver Me iludir, me enganou E a cor, se me quiser vai te ajudar no meu nome Eu só acho que hoje não tô pra você, agora te querem e amanhã me quero ver Se você duvida, pago de louco que agora, se me quiser vai te ajudar no meu nome Eu só acho que hoje não tô pra você, agora te querem e amanhã me quero ver Se você duvida, pago de louco Pago de louco Pago de louco Pago de louco Se você duvida, pago de louco Grave seu recado, você só será carifado após o final Eita! Muito obrigado, ferida gambiarra Não saia daí, que o Reinvente-se volta já Pago de louco